Aprenda do zero como montar o seu ateliê de laços e tiaras. Os laços e tiaras são acessórios populares entre crianças e adultos e, portanto, podem ser uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro. Você irá aprender a confeccionar mais de 150 opções de laços e tiaras para vender e lucrar. Os cursos são voltados às mulheres brasileiras que querem ter uma renda extra e trabalhar no conforto de suas casas. Conheça todos os segredos dessa profissão que cresce a cada dia. Aprenda a fazer laços, gravatas, tiaras, bandanas, gargantilhas, acessórios luxuosos. Fazer um curso de laços e tiaras pode ser uma ótima maneira de desenvolver habilidades que você pode usar para iniciar seu próprio negócio em casa e ganhar dinheiro, vendendo suas criações. Acesse um dos links indicados na descrição de nosso vídeo e conheça os melhores e mais vendidos cursos nessa área. Acesse um curso de laços e teatro e teatro e teatro e teatro e teatro.